Uma operação para desarticular, veja só, um grupo que atua nos crimes de contrabando e porte ilegal de arma de fogo. A operação chama Capa Preta. Foi cumprido o mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Três Lagoas, Fátima do Sul. Todos os mandados expedidos pela primeira vara federal de Três Lagoas. As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de um dos investigados por meio do qual se chegou a associação de diversas pessoas no crime de contrabando. De acordo com a Polícia Federal, ficou também evidente que na associação cada membro possuía uma função própria, seja no financiamento, aquisição ou transporte das mercadorias contrabandeadas. Os associados, inclusive, utilizavam a expressão Capa Preta para avisar que a Polícia Federal estava realizando fiscalização no trajeto dos contrabandistas, possibilitando assim que o transporte realizasse os caminhos alternativos para se chegar até o destino. Durante as buscas, duas pessoas foram presas em flagrante, foram apreendidas uma arma de fogo, diversas joias de grande valor, centenas de pacotes de cigarro. Que coisa! Ô diretor, coloca aqui pra mim aquela imagem que eu não vi direito, era dólar? Olha a joia aí, gente! Joias! Dinheiros! Olha a verdade, dinheiro assim no balde, jogado no balde, olha aí a quantia de dinheiro! Nossa Senhora, ali no canto não tem nada a ver. Olha o dólar lá, Dona Mara! Ei, um dólar? Ah, eu pensei que fosse cem dólar, seu diretor. Um dólar? Carros apreendidos. Meu Deus! Vem cá! Olha aqui pra mim! Nossa, é ostentação, né? Você viu? Dinheiro no balde, joias! Fazer aquela pose assim com aquele monte de coisa. Aham! Compensa? Compensa? Olha o sol amanhecendo! Quadradinho! Quadradinho pra essas pessoas. Não compensa! Não compensa! Tá certo?